fala galerinha, passando aqui o Elopim de novo galera, quando está chegando a semana santa nós estamos de novo Elopim você já viu um velhinho batendo ovo? bata ai bata direito como você estava batendo quem sabe que é profissional menino quem bate os ovos daqui da semana santa é ele mas se eu botar mais dois ovos tu bate ai dentro não é não aqui está batendo ovo para fazer o bolo da semana santa aqui o nosso pajé eu agradeço um feliz semana santa para o povo Elopim agradeço a semana santa para todo mundo do Brasil inteiro uma outra semana santa não é? para todo mundo já está melhor né? já está pegando até ovo para bater já dei dois ovos a ele eu vou comer a cozinha vai fazer o que? comer cozinhado deseja uma boa semana santa para o pessoal boa semana santa ai todos os fãs é nós do canal da gente se inscreva no canal se inscreva ai no canal de Rui Lopim dá aquele like no todo mundo que participa todo mundo manda a gente que vai vindo lá para sábado eu acho e um abraço para todos que passam um feliz semana santa viu feliz semana santa para todo mundo do Brasil tu quer mais dois ovos para botar ai dentro? ai dentro também ai dentro pois é isso ai galera se inscreve no nosso canalzinho deixa ai uma ótima semana santa para todos vocês ai não é Lopim? Lopim quem bate aqui os ovos para a semana santa é tu bate bem batido? ah se lascar se eu fiz uma égua tu bate bem batido não? não ai ele batendo ele quem bate? agora que só eu vou com açúcar com o que? com açúcar que açúcar? por que tu não comi ovo? porque minha do eu não sei de porque comi ovo e por que tu como uma laçada? hã? uma laçada não é feita de ovo? não mas é melhor e o ovo não é a mesma coisa? não não é não isso aqui vai cozinhar fazer uma laçada fica bem cozinhadinha eu como e não sinto nada e o ovo? agora eu não como não só te deu dois ovos tu não quer não? ai pode comer seus ovos é isso ai galera tamo junto se inscreve no nosso canal deixa o like compartilha ai né? é Lopim? o canal da gente está chegando quase 300 mil seguidor ah pois é a gente está ficando quase alegre logo logo tem live de novo né? tu vai dar uma live para nós vai um abraço olha galera galera começar de novo aqui mostrando os ingredientes da mala assada da mala assada ó gente coloca uma pitadinha de sal ai bora mostra ai para o bobo um pouquinho de pimenta do reino não muito para nós der muito é senão fica feio ai aqui ó para ficar mais gostoso ainda ó coloca aqui um pouco de sazão ó ai receita dona Damiana bora um pouco de sazão ó ai ela está morto agora ai fica gostoso viu? e fica? fica ai aqui bota ó pimentão bem picadinho ó coentro bem picadinho ó agora a gente para ficar mais gostoso ainda a gente bota uma tijera dessa ó e é ai ó tem aqui uma massa do reino é para ficar mais gostoso ainda ó farinha de trino farinha de trino farinha de fazer bota é farinha do tem todo tipo de nome aí ó bota bota aqui ó uns três colherzinhos ó ai galera quem quiser pegar a ingredinha tá aí é simples ai a gente tem uma sardinha ó para ficar melhor ainda ó olha olha tem uma coisa quem bateu os ovos foi o Lopim viu? Lopim tu bateu meus ovos? botei tem um cavabouro ai que arrombapo vamos lá vamos ver essa mulher ternando é sardinha a sardinha gente ó olha põe a sardinha dentro ó ó aqui a malaçada chama malaçada de pobre é tem gente que usa os tipos de malaçada agora isso sobra nem para os cachorros que não dá não dá não que o Lopim come tudinho olha olha aqui gente ó a gente faz assim gente ó que maravilha ó mistura tudo é e os ovos de Lopim tá goro aí não tá Lopim? tá goro aí não tá do goro? tá ó de cada um pouco gente eu sei fazer de cada uma coisa eu sei fazer um pouco não sei fazer muita coisa né mas um bocado de coisa eu sei fazer vai prestar que vão vão ah bota o que homem? o ovo de couro ai que lasco ó a porra tá vendo gente ó ai galera olha a malaçada como é que vira desse jeito ai daqui a pouquinho tá bem assadinho daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo aí assadinha e Lopim gosta do ovo né? é gosto gosta do ovo? de malaçada ah vamos que vamos ai eu tô aqui fazendo o bolinho ó daqui a pouco ó igual o bolinho ó igual o bolinho vamos mostrar o... vamos mostrar o ingrediente também do bolo né? pro pessoal ver é e ela tá cabelo todo despichado hoje ah que é calor ai galera o bolinho aí ó como é ó de malaçada daqui a pouco eu mostro pra vocês prontos daqui a pouco tá bonzinho de virar ó ó só dá pra Lopim vou buscar Lopim que ele tá gritando vai lá ai galera ó depois de feita olha o tamanho das bitelas uma laçada é mesmo tu gosta disso? gosto tu gosta? e aí só dá pra eu como é homem? aí só dá pra eu só meu filhão dormiu amarrado foi? vamos aí pra esse tabu ó olha esse tabu ó olha galera tá me invadindo aqui fui daqui também que eu sou a feiteira né? mas nem porque eu sou a feiteira aqui galera que vamos ajudar a comer um bolinho ó ai ó igual aqueles bolos que toma café bem cedo olha o chapéu do cego não deixou lá dinheiro ó olha a boquinha do bicho comendo como é bonitinha olha olha a boca bonita olha galera é isso ai vamo que vamo valeu já leva Lopim já tá andando né? dá uma bengala aí do Peló anda arrumar lá pra ele olha Lopim tu quer minha bengala? quer minha bengala tá amor? pode minha bengala pra tu andar levanta ai se tu anda com essa bengala eu não vou não levante homem tu pega aqui ó ó ó tá vendo? ele anda melhor que aquele negócio velho pega ai no pau bora vai galera vai a minha bengala aqui ai que eu tô caminhando agora tá? tá? anda pra lá com a bengala ai a bengala boa da poxa é primeiro Lopim pra tu do teu tamanho é bora andar pra pessoal ver que tu tá andando bora anda ai na bengala ó ó galera vai andando ai ó tá vendo ai ó brinco brinco velho agora vamos sentar vamos sentar vamos sentar agora né? eu vou esperar a amalaçada amalaçada tu gostou da minha bengala pra tu? essa bicha essa bengala eu ia botar no fogo por que? é de ferro não queima não queima sim bora sentar se não queimar engia vamos baixar ela mais que tu tá muito tu é muito pequeno pra uma bengala desse tamanho amanhã amanhã eu vou baixar ela bora ai meleta ai ó olha tá vendo ai? sente tem água senta é andando sozinho passando pra baixo é isso aí galera vamos que vamos valeu